Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, novidade, novidade que não para de chegar no C6 Bank, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, alta renda, me chamo Leandro e vim contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais, e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive a condição de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, alta renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score, e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito, Black, Platino, com limites bons, e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, o C6 Bank tem novidades junto ao seu super aplicativo. Agora, na hora de pagar o combustível do seu carro nos postos Shell, você pode pagar com o seu aplicativo do C6 Bank. Exatamente assim, o super app do C6 Bank te dá a possibilidade de você usar o Shell Box e pagar diretamente com o aplicativo do C6. Além disso, novidade chegando na sua tag do C6 também. Vamos acompanhar na tela do vídeo. Você vai clicar na opção Veículo C6 Bank. Clicando em Veículo C6, vai abrir para você a placa do seu veículo, o saldo da conta, logo depois aparece trocar a sua tag, seguro C6, essa é a novidade que está chegando, solicitar segunda via, ativar a tag, solicitar tag e como aplicar no seu veículo. Vamos verificar o seguro C6 Tag. Em breve, você vai conhecer o seguro do C6 Tag Rodovia, tranquilidade para suas viagens, com assistência 24 horas em rodovias pedagiadas em todo o Brasil. Lembrando que a tag do C6 usa a empresa Veloy. A empresa Veloy praticamente aceita em todos os pedágios, estacionamento de shoppings, entre outros mais. E aí, eles estão lançando um seguro Tag Rodovia. Provavelmente, deve ser aqueles serviços que quando o seu carro para, eles têm a emergência, furou o pneu, eles vão ajudar, tem o guincho e tudo mais. Então, deve ser os serviços atrelado à tag junto à empresa Veloy. E caso você queira solicitar uma tag, você pode solicitar aqui, junto ao aplicativo do C6 Bank. Então, se você já solicitou mais de uma, duas, três tags, você vai pagar 20 reais pela emissão da sua tag. E como aplicar, aqui ele mostra exatamente como deveria ser no seu veículo. O lugar ideal para aplicar a tag do seu veículo é do lado de dentro do para-brisa, centralizado na parte superior. Certifique-se que o vidro interno esteja limpo. Caso não, limpe com água e álcool. Retire a etiqueta protetora do tag do seu veículo. Cuidado para não dobrar. E posicione e cole a tag. Só pode ser colado uma vez. Pronto, feito assim, está tudo certinho com a sua tag. Agora, a outra novidade é pagar combustível. Abasteça com o seu carro no Shell Box. Débito, veículos, pague IPVA, licenciamento e multas do seu veículo. Também é uma nova funcionalidade do aplicativo do C6 Bank. Mas vamos primeiro pagar combustível com o Shell Box. Clicando aí, você vai avisar o frentista, né? Avise a equipe do posto que você vai pagar com o Shell Box. Então, chegou nos postos Shell, você parou o carro ali, vai avisar o frentista que você vai pagar com o Shell Box. Tá certo? Primeira coisa a ser feita é isso. Bem, feito isso, vai abrir o seu aplicativo Veículos, tá certo? Shell Box e digitar, então, em seguida, o número da bomba de seis dígitos. Vai pedir para o frentista o código de seis dígitos da bomba, tá certo? Você vai informar, então, para o frentista, quem vai atender vocês, qual o valor que você quer abastecer. Exemplo, R$200, R$150, você vai informar isso para o frentista, ok? Concluiu o seu tanque, já encheu direitinho, você vai ver quanto que deu e vai digitar, então, sua senha no aplicativo do C6 Bank, a senha que você usa normal de quatro dígitos. Pronto, concluiu o pagamento realizado. Você vai ver o comprovante aí com todas as informações. E agora, outra novidade que é débito Veículos, pague IPVA, licenciamento, multas de seu veículo com o C6 Bank. Você vai digitar, então, o quê? O Renavan. Digitou o Renavan, vai puxar os dados, você tem multa e, tendo multa, você vai clicar em pagar e, assim, vai poder fazer pagamento, multas IPVA, licenciamentos para apenas o estado de São Paulo, tá? Nesse momento, somente para veículos do estado de São Paulo, é possível fazer, então, o pagamento junto ao C6 Bank no seu super app. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Diante disso, está aí para vocês mais novidades do C6 Bank. Tag seguro chegando. Pagar combustível com Shellbox. E três, pagar IPVA, licenciamento e multas para o estado de São Paulo junto ao super app do C6 Bank. É novidades que não param mais. Quem tem conta no C6 Bank, tem tudo. Um dos aplicativos que vem realmente dando o que falar aí no mercado financeiro, onde o C6 Bank vem crescendo muito, né? Ele vem crescendo de uma forma, assim, acelerada, né? Hoje, o C6 Bank aí conta com mais de 10 milhões de clientes na sua base. Então, realmente, o banco acelerou aí a quantidade de clientes na sua base. E, com certeza, esses serviços financeiros que o C6 Bank está lançando vêm agradando muitos clientes, né? Os seus clientes vêm adorando esse conceito de produtos que eles estão lançando aí, tá certo? Tá aí a novidade do C6 Bank aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? José Roberto Pereira, um grande abraço. Lucas Cardoso, um grande abraço. Valéria Regione, um grande abraço. Roberta Ellen, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.